Hello pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, bora faxinar porque a casa está muito suja, eu vou mostrar pra vocês, não vou ficar de muita conversa. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações aí, deixa o joinha também que ajuda muito. Então bora lá gente, tem muita coisa pra fazer. Então, vou mostrar pra vocês. Gente, olha a cozinha como é que tá. Que sujo. Ontem a gente assou uma carne na churrasqueira, né? Churrasca, então tá daquele jeito, ó. Tá tudo sujo. Isso é um dia sem fazer nada, imagina dois. Aí aqui é a parte do marido, né? Que vocês já sabem que o marido lava os quintais. O marido vai lavar os quintais. Dá oi marido. Ali já coloquei roupa pra lavar. Aqui, ó. Então aqui eu vou pra lavar. Aqui é um pano de chão de molho. Aqui é uma gatinha afogadinha. Aqui também tem que limpar, ó. Que é o carvão que sobrou. Então é isso. Mais coisas aqui. Aqui tem uma balança. Aqui essa mesa tava lá no quartinho. A gente colocou aqui, ó. Colocar aqui, arrumar aqui direitinho o quintal. Ali é saco de lixo. Aqui também vai lavar tudo, ó. Aqui tem as duas cadeiras que eu tinha estendido uma colcha minha aqui no quintal. Aqui tapete pra lavar. Olha, aqui tá essa zona. O marido trouxe isso aqui. Tem que limpar pra pular dentro do armário. Essas coisinhas aqui também. Limpar lá em cima. Aí aqui é a sala também limpar tudo. Aqui. Esperar o filho comer pra ele fazer a parte dele. Vamos pro fundo. Olha o chão. Vou ficar sujo. Aqui, limpar meu quarto. Tirar essas roupas de cama aqui. Lá é a almofada do meu sofá. Olha o banheiro. Só Jesus na causa. Lavar o banheiro também. Lavar esse banheiro aqui também. Eu tava tomando banho aqui. Porque o outro chuveiro queimou. A minha marida já trocou o chuveiro lá. Agora lavar esse aqui e deixar arrumado e limpo. Ó, vamos ficar. Tá. Tá. E aqui também vou limpar tudo, né? Isso aqui tava no banheiro. Tá aqui porque eu tava usando lá. E aqui, gente. Olha como tá isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é o meu filho que vai resolver. Essa parte aqui ele vai dobrar tudo. E deixar arrumado. Essa parte aqui é do meu filho. Tá. Bom, gente. Como vocês viram, né? A casa tá daquele jeito. Então, vocês vão acompanhando ali. Bora lá. Tá uma suja. Ó, a bonita vai pendurada na cadeira. O gado é uma caralho. Isso aí eu vou limpar ali primeiro. Ali a dos gados. Depois eu troco a mesa. Deixar ela reta, né? Fica melhor. Fica assim. Você sabe que não é assim. Fica assim. Gente, enquanto o marido tá lavando lá. Eu vou lavar esse lavabo aqui, né? Que tá muito sujo. E é isso aí. Bora lá. Tira as coisas da cama pra lavar. E dobra aí em cima. Vai, menino besta. Bom dia. Todo mundo vai ver que tu é besta. Eu não tinha pegado. Eu já potei pra lavar, gente. Deixa o negócio jogado. Eu tô com gole, viu? Essa daí põe pra lavar esses dois. Ah, não. Eu vou colocar de novo na cama. Aí tu dobra aquelas... Um monte de roupa já... Aí em cima. Pra depois guardar. Pra depois guardar. Bom, deixa eu ir lavar o banheiro e depois eu volto aqui com as coisinhas tudo dobradinhas. Que filhinho dobrou. Amanhã só, porque eu demoro pra dobrar esses coisinhas. Eu tô com a camisa aqui naquelas pessoas de portão, na lá. É, foi aí, Bato Vê. Ah, as caras vão usar a camisa assim, ó. É. Aí eu vou fazer... Sim. Esse cinturão. Aí eu já vou água em vocês. Fogadona, né? Onde é que já tinha água? Nem é que tem água dentro. É, sabe, Pedro. Mas é que vai pra tuar. Vai lá, vai aqui, né? Já, não. Vem, Pedro. O negócio. Ah, é pra fazer isso aqui? É, pra fingir, né? Tá fingir, né? Não tava ruim nada. Nossa, eu vou puxar assim que o meu pai tava falando. Olha lá. Olha, calma aí, você tá coitada. Olha assim, ó. Olha, você tá cagando. Olha, você tem uma caixa, ó. Olha, você tem uma caixa, ó. Olha, você tem uma caixa, ó. Vai aparecer assim, ó. Olha, pode colocar aí, 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 ó. É? É? Olha, pode colocar aí, ó. Olha, pode colocar aí, ó. Is there even such a thing Can we switch up all the rules And imagine a utopia Darling I'm just so fed up with These expectations they keep weighing me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey I'm a perfect 10 Whoa, whoa Honey I'm a perfect 10 Whoa, whoa And if I say it ain't nothing It gets ingrained in my head And I start to see Honey I'm a perfect 10 Honey I'm a perfect 10 Whoa Honey I'm a perfect 10 What do you mean by the end? What do you mean by the end? It gets ingrained in my head Bom gente, vamos dar uma pausa aqui pro almoço Tem uns bifes, tem uma saladinha de maionese Um pouquinho de farofa Arroz e feijão É isso aí, aí já volto Volto já já Bom gente, meu filho já terminou de dobrar Agora eu vou guardar E ali é umas meias ali também pra guardar Aqui é roupa suja Aí aqui é a blusa que eu tava Eu troquei e coloquei outra E aqui agora tá assim, ó Aí só vou dar uma limpada, né Isso aqui é a capa do meu colchão Isso aí, bora continuar Tchau I am a, yeah Yeah, I'm disgusted with myself And I'm disgusted with the way We're told to have a certain face A certain weight before us We are in pixels on a screen Now we're human We breathe Every single thing we see Curated, adorated These expectations They keep weighing me down My heart is begging me To get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey, am I perfect in Whoa Honey, am I perfect in Whoa And if I say it enough It gets ingrained in my head And I start to think Honey, am I perfect in Honey, am I perfect in Whoa Honey, am I perfect in Honey, am I, yeah I've been flipping pages Since I could remember That told me I had to be within The lines of two degrees And nine to five And I've been working after work Since last September Working after work again I see a plate on the weekdays I never do when we say I never wanna look back And wish I could've been I've never got no regret The hours I've been putting in So take a chance on faith So take a chance on faith Your mind's a voice, please So take a chance Take a chance A chance on faith So take a chance Take a chance on faith So take a chance I never wanna look back Take a chance 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 And on and on We'll go through the wasteland Through the highways And on and on We'll go Se inscreva no canal. E aí, gente, o banheiro, já terminei os banheiros e o quarto do meu filho. Agora vou dar um jeito aqui, vou trocar essa roupa de cama e bora ver o que o marido tá pronto. Olha o marido lavando louça. Vou aproveitar e vou pedir já pro marido lavar as bocas aqui, ó. Que aí ele tem força, é melhor, fica mais limpinho. Eu quero dar um jeito aqui. E aí, gente, o banheiro, já terminei os banheiros. E aí, gente. 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 Bom, gente, aqui já tá limpinho também, ó. Vou esperar o marido terminar ali e vou lá pro quarto, porque aí só falta no chão aqui, ó. E aí, gente. 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 E aí. E aí, gente. Tchau, tchau. 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 Ali aquela toalha é a minha. Eu deixei ali pra não misturar com a deles. Então é isso. Também já tá arrumadinho e limpinho aqui. E aqui, ó, só tem esse aparador aqui mesmo, com esse hook. Esse hook aqui foi na época que eu fazia decoração de festas e a única coisa que eu não vendi foi ele. Aí eu deixei ele aqui no quarto do meu filho, aí eu deixei aqui no quarto do meu filho, aí ficou ali. Bom, e a cozinha tá assim, bem melhor do que estava, aí o marido lavou as louças ali, né? Essa loucinha tá aqui, ó, mas daqui a pouco eu guarda, eu vou esperar dar uma secada, elas são responsáveis, elas são responsáveis, elas seca sozinhas. E aqui também já tá limpo, o chão também tava bem sujo, né? O marido limpou, aquilo ali é descascado do piso mesmo. Aqui ficou assim, ó, porque esse aparador tava na sala, eu coloquei aqui. Ali passei só um pano, aqui passei um pano e... Aqui também foi passado o pano e aspirado. E aqui também já tá... O marido já tomou banho, né, marido? Ficou cansado, marido? Gosta? Já tá tudo limpinho. Tinha neném ali, neném. Tito? Ai, que fogado, pô. E... Isso aí, ó, também já tá limpinho aqui. Tinha aqui tá assim, mas vou deixar assim, vou tirar ela também pra lavar, que já tá bem suja. Tirar pra lavar. Aí começou a chover, gente. Hoje é a tarde, né, começou a chover já. Tá meio nublado. Nublado não, né? Tá escuro, né, porque tá de noite, né? Então não sei se tá nublado. Mas o tempo fechou. Aqui é as nossas máscaras. E ali é alguma coisa que eu não sei nem o que é. Deixa eu ver o que é isso aqui que já penduraram aqui. Ah, é uma toalha aqui, ó. Que eu usei ontem, essa toalha. Tá aqui pendurada. Então aqui o marido lavou, ó. Só que já choveu, já vira lama, né? Mas aqui tá limpinho. Isso aqui é pra me levar lá pra trás. Isso aqui tava no meu banheiro. Também vou levar lá pra trás pra lavar. Isso aqui é pra guardar lá no armário. Aí aqui tá os potinhos dos gatos. Aí a mesa tava... Essa mesa tava lá. Tinha um negócio aqui de madeira, né? A gente tirou. E essa mesa tava lá dentro do quartinho. Aí a gente colocou aqui, ó. Com as cadeiras. Aí ficou mais arrumadinho. Tá vendo? Um puffzinho aqui. A mesa ali. E aí lá é saco de lixo. Que a gente perdeu o lixeiro ontem. Aí acumulou. Agora é só segunda-feira. Vou colocar lá fora. E os meninos estão aqui, né? Meus meninos. Ai, meus meninos. Tá fazendo o filho? Você tá fazendo o filho? Olha oi. Então é isso, gente. Tá tudo limpinho, graças a Deus. Se você estiver vendo alguma manchinha no chão. Porque vem todo. Aí algumas folhinhas voam, né? Pro quintal, ó. Pra vocês ver, tem umas folhinhas no chão. Mas isso foi depois da lavagem, né? Então isso aí fica pro próximo. Porque é assim. A gente limpa, suja, limpa, suja. E faz parte. Né, meu menino? Dá tchau, filho. Tchau. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Prince. Bom, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Esse pano encardido aqui, ó. Isso que é de pano de prato, né? Então eu vou lavar também. E já coloquei um limpinho aqui, ó. Então é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, não esquece de deixar o joinha aí. Que ajuda muito na divulgação do canal. Se quiser continuar vendo os vídeos. Se inscreve aqui embaixo. E ativa o sininho das notificações também. Pra que vocês não percam os próximos, tá bom? Beijos. Fui. E até o próximo vídeo. Tchau.